Olá, aqui quem fala é o Gui, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Romnika1 E voltamos aqui com nossa União Romnialista E hoje a gente vai construir aqui, mano, um garimpo bem legal aqui É como se fosse uma mina, mano, uma mina assim a céu aberto assim Que a galera vai escavar aqui essa região que é rica em minérios Pra ver se consegue uns trocados em ouros aqui, em pratas e metais preciosos Aqui essa mina vai ser a céu aberto, como eu falei, então a gente vai fazer uma escavação aqui E teremos algumas escavadeiras que vão pegar o material para transportar via ferrovia aqui Mas nós já temos a ferrovia aqui do lado, então vai ser bem fácil fazer uma estação aqui Esse vídeo eu fiz em live, então vai ser um vídeo curto Porque na verdade nessa live eu fiz duas coisas Então eu separei em dois episódios, que foi o episódio anterior e esse episódio agora E aí na próxima live que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma coisa diferente Essa construção aqui, mano, eu fiz só a parte visual e estética dela gravada durante a live Depois eu fiz a parte funcional, porque faltou botar os blocos, né Como eu fiz no episódio anterior que a gente fez a madeireira, eu coloquei os blocos lá Vocês viram colocando os blocos que são invisíveis, mas que eles tornam isso que a gente está construindo aqui em algo funcional, né Da DLC Indústrias Então como eu esqueci de colocar os blocos durante a live, eu tive que fazer depois Então o resultado final está funcional, ok? Na próxima live vocês vão poder ver que já vai estar funcionando aqui a nossa mina de forma eficiente Porque a gente tem as zonas de extração, que é nesse buraco aqui que eu estou colocando agora esses decalços Para parecer assim um terreno mexido, né Cheio de escavadeira que a gente vai colocar daqui a pouco Que aqui vai ser a zona de extração E aí vai ter a zona de armazenamento, que vai ser ali perto da ferrovia, do trilho do trem E também vai ter o trilho, não, a estação de carga que vai levar o nosso material aí para o exterior, né Porque a gente vai só exportar A gente pode depois construir alguma coisa de processamento de metais e tudo mais Para, sei lá, fazer uma coisa mais elaborada, né Mas por enquanto a nossa União Rominalista está que nem o Brasil, mano Só exportando matéria bruta e os outros que se virem para processar isso daí É menos lucrativo, mas também é menos trabalho para ter que fazer toda a indústria, né Ao mesmo tempo que faz bagulho aqui Então é mais simples fazer assim Por enquanto vai ser assim, mas depois a gente pode mudar E aí eu coloquei umas escavadeiras aqui, mano Que elas são animadas, isso é bem legal Porque dá a impressão de que realmente está funcionando Que elas estão trabalhando, estão cavucando ali a terra Atrás de metais preciosos E aí, mano, uma coisa que eu estava pensando em fazer É... eu estava pensando em começar, talvez, colocar uns prédios aqui Fazer uma cidade um pouco com mais densidade Mas eu estava pensando, ainda tenho que ver como que vai ser, mano Porque tem muita... muito terreno acidentado aqui E eu odeio como fica a aparência das construções Quando, tipo, está subindo um morro muito acentuado Fica uma coisa meio estranha Aí eu vou ter que decorar com bastante mata Porque mata é o remendo do City Skyline, né Tem uns negócios estranhos aí, você taca a mata Que ninguém vai nem perceber Mas ainda estou vendo... Ainda estou vendo como que eu vou fazer isso Talvez eu vou fazer em live E como eu faço em live Sempre que alguém dá um superchat Eu faço um sorteio Rolo uma roletinha E aí a pessoa pode ganhar uma casa e tudo mais E agora na roleta eu vou colocar prédios também Então sempre que alguém dá um superchat A pessoa roda a roleta Ela pode ganhar um prédio E se pá até uma cade de City Skyline Que depois eu vou colocar também para sortear algumas case Que eu comprei para vocês neste Natal, mano Vamos ter alguns sorteios de case aqui Para quem ainda não tem Se você já tiver o City Skyline, mano Pode pegar, guardar a case E vender quando estiver em alta de novo, né Porque está em promoção Depois que acaba a promoção O valor sobe de novo Então você pode segurar a case e vender Ou dar para algum amigo seu que não tem a case ainda Mas isso aí vai ser durante as lives E aí para vídeos, mano Eu estava pensando em fazer uma coisa diferente aqui no canal Mas é só, por enquanto, só uma ideia mesmo Ainda não sei se vou fazer isto Que é, essa série aqui da União Minha Lista Eu vou fazer durante as lives Como eu sempre faço quando eu for gravar Todo mundo vai poder assistir E participar através dos superchats Dos sorteiozinhos e tudo mais E aí eu estava pensando em fazer uma série em off Só para fazer só vídeos mesmo Para postar aqui no canal Construindo uma cidade mais pelo panorama urbano Do que pelos detalhes assim, mínimos Que a gente faz aqui nessa série Que são detalhes mais difíceis de você fazer, né Porque exige mais tempo ali Colocando os mínimos detalhes Para quando a gente aproximar assim a tela Ficar uma coisa bem legal e bem realista E aí eu queria fazer algo mais Não diria genérico Vamos fazer assim umas coisas legais Realistas e bem decoradas Só que mais assim Para ver o panorama geral da cidade Ao invés dos mínimos detalhezinhos Microscópicos ali Ao invés de a gente botar ali o pombo E o cocôzinho do pombo A gente faz uma coisa mais ampla assim A gente coloca uns prédios Tenta fazer a cidade de uma forma mais realista Mais focada no visual geral Do que nos mínimos detalhinhos Entendeu? Que seria mais ou menos O que o Imperator Que é um canal gringo aí De Skyline faz, né Ele pega ali Ele usa inclusive os próprios assets do jogo Eu posso usar os próprios assets do jogo Eu posso tentar fazer também Uma cidade como ele faz Só que com assets brasileiros Aí eu tenho que ver Experimentar para ver como que fica E aí a minha ideia era fazer isso Tipo um panorama mais urbano Com uns prédios Bastantes prédios Coisas que raramente eu faço aqui no canal Acho que quase nunca eu fiz Acho que eu fiz uma vez em Rominópolis Pouco antes de Rominópolis ser extinta para sempre E eu estava colocando uns prédiozinhos nela ali Para isso eu teria que adaptar o meu estilo de jogo Eu estou tão acostumado a fazer assim Os mínimos detalhinhos desse jeito assim Fazer construções menores Justamente porque para fazer com os mínimos detalhes Dá muito trabalho fazer coisa muito grande Então eu teria que adaptar o meu estilo de jogo Aprender alguns truques Algumas coisas Para fazer algo assim Sem levar tanto tempo Porque senão a gente vai ficar na mesma Não vai conseguir expandir tanto E ter aquele panorama legal Da uma vista aérea De uma cidade grande Que seria o Skylines Daí que vem o nome do Cidias Skylines Panoramas Urbanos de Cidades Então eu tenho essa ideia Mas há uma grande diferença entre ter ideia e fazer Isso vai depender também do que vocês acham Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia Se vocês curtem Curtem ou curtam Sei lá Se vocês gostam de ver Mais assim também os detalhes aéreos Assim de uma cidade grande Ao invés dos mínimos detalhezinhos Ali embaixo Um pombo Cagando Comendo uma Uma Cigarra Que tá comendo uma flor Então Deixa aí nos comentários o que vocês acham Mano Porque Eu tô fazendo pra vocês Então se ninguém for gostar Ninguém for assistir Não tem nem porque eu fazer Já tá com baixos views aí Que eu passei três meses sem postar Aí se eu for fazer um negócio Que ninguém gosta Para destruir completamente aqui Os mínimos As mínimas visualizações que a gente tá recebendo Então é melhor nem fazer Mas eu acho que seria uma Uma coisa legal De se testar Pelo menos Fazer um episódio E ver como é que fica Se fica legal E aí eu iria tentar fazer Com O mínimo De Assets Possível Eu iria diminuir um pouco a quantidade de assets Que eu posso conseguir Mesmo que não ia precisar de tanto asset assim Porque como é só um panorama Do alto Não vou precisar daqueles assets pequenininhos Mas pra ficar colocando É mais uma coisa geral mesmo Pra ter um visual bacana e realista assim Do alto Então Iria Conseguir Eu iria conseguir tirar bastante assets Que iria me permitir fazer Algumas coisas maiores aqui Uma cidade grande Que talvez pudesse ser até a maior cidade Que a gente já fez Aqui no canal Eu tô com essa ideia aí E vamos ver o que que vai dar Mano Mas Eu quero agradecer Aos membros do canal Mano Que estão ajudando aqui Que apoiam o canal Já tem Três meses Continuaram comigo aqui mesmo Depois Que eu passei um tempo aí Em off Fazendo uns trabalhos Muito obrigado Se você quiser ajudar o canal também Torne-se membro Mano E não se esquece De deixar aquele like aí Hein Porque o like é muito importante A gente fica Fica por aqui Mas se vê no próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho